da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito, senhores deputados, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. Saudar e agradecer aqui a presença do deputado Carlos Pimenta, membro efetivo desta comissão, do deputado Mário Henrique Caixa. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mail do fale com as comissões do cidadão Januário Pantera, do município de Eugianópolis, informando que a cultura, em particular a capoeira, não tem recebido apoio da prefeitura local, apesar de ter sido mapeada pelo governo federal. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa para apreciação, o recrimento de número 8.641, barra 2017, em turno único, é que seja formulado o voto de congratulações com a editora Mulheres que decidem pelo projeto Chá Comigo, especialmente pelo lançamento do livro Chá Comigo. é este requerimento de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, que nos brinda aqui com a sua presença. Em votação ou requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Foi apresentada a emenda também de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, com o seguinte teor. Acrescenta-se onde convier, Sandra e também a senhora Silvana Brant. São duas congratuladas, que serão também contempladas através da proposição do deputado. Em votação, requerimento com a emenda, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Celinho do Citrocel, com o seguinte teor. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência com convidados desta comissão para receber a entrega de diploma de manifestação, de aplauso ao jornalista Tuti Maravilha, pelos 30 anos de programa Bazar Maravilha, da Rádio Inconfidência, da empresa mineira de comunicação. Em votação, requerimento, senhores deputados, que a própria permanência como se encontra, aprovado. Passo nesse momento a condição do trabalho ao deputado Carlos Pimenta, para que eu possa apresentar um requerimento nesta fase da reunião. Pois não, presidente, pode fazer a leitura. Sentido, senhor presidente, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º e do artigo 125-A do Regimento Interno, que esta comissão visita a Uberlândia, onde será realizado o primeiro seminário de direitos culturais, promovido pela Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, para o qual foi convidada apresentar o tema Os Marcos Legais para a Cultura em Minas Gerais, no próximo dia 27 do 9, às 16 horas. Esse acrimento, em virtude de um convite que nós recebemos, tanto por parte da Universidade Federal de Uberlândia, como também pela OAB, que estão realizando esse seminário em Uberlândia, para que esta comissão possa participar e fazer uma apresentação dos marcos legais da cultura em Minas Gerais, principalmente com relação ao Plano Estadual de Cultura que foi aprovado por esta Casa. É esse o requerimento, caro presidente. Em votação, os deputados, o requerimento do deputado Bosco, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado e devolvido à presidência. Agradeço, deputado Carlos Pimenta, indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo matéria a ser apresentada nesta fase e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos senhores parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, caro Caixada. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Essa aqui é a taxa, que eu falei. Pois é. E que nós marcamos a extraordinária, tá vendo? Muito obrigada. E marcamos para para morrer dentro, porque amanhã possível não, amanhã nós não sabemos. Então, a minha me falou, então, se obrigada mesmo, você sabe como que é difícil. Imagina, falou que é para você ir para o caixa, a gente lava a rapadura até acabar com isso. Obrigada mesmo. Tá, falou. Mas, obrigada a você, meu bem. Beijo. E só não preencher. Não, a gente preenche, depois... Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.